Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. E hoje nós vamos fazer um react inusitado. Eu não sabia que nós teríamos esse conteúdo hoje. Fiquei muito feliz porque é um game que eu estou bem curioso para entender mais, saber como ele funciona e, pelo jeito, nós temos aqui 13 minutos robustos de gameplay de Armored Core 6, o novo jogo da Fron que chega mês que vem e que tem uma pegada completamente diferente do Souls-like que a Fron geralmente solta. E eu quero entender um pouco mais. Eu não conheço... Já está no número 6, eu não conheço nenhum dos outros títulos da franquia. Quem sabe com esse gameplay a gente entende mais, puramente... Ou melhor, o puro gameplay, porque até então a gente tem visto bastante... Como é que fala, cara? Bastante picotes. A gente tem visto bastante vídeos picotados desse jogo, mas nenhum assim, né? Gameplayzão. Esse, aparentemente, é o primeiro e robusto, como eu falei. Vamos dar uma olhadinha? Bora lá! Vamos ver! Olá, e obrigado por assistir o vídeo. Com essa foto, nós vamos apresentar nosso novo mech action game, Armored Core 6, Fires of Rubicon. Nós esperamos que você tenha uma ideia de esse título's mood e gameplay. In a future where interstellar travel is commonplace. Our story begins in a distant star system on the fictional planet Rubicon 3. Our protagonista, an independent mercenary, is smuggled into Rubicon in search of a mysterious new substance known as Coral. Our position is grid 135. Off target, but within permissible range. There's a catapult ahead. Use it to close the cap. Huge, multi-layered stages will let players make the most of their ACs' exceptional movement and attack capabilities. We'll see you next time. Time to fly, 621. Overwhelm enemies with up to four weapons simultaneously, equipped to each arm and shoulder. Overwhelm enemies with up to four weapons from the Liberation Front. Forget in the way of our work. Eliminate them. We're picking up signals from AC wrecks. Follow the markers. Assault boost is one of the core abilities at your disposal. Used for both traversal and combat. Did you hear anything about what the corpse are up to? Yeah, they'll be coming soon. They got us on the run. We're being attacked! Identify AC! Return fire! Take full advantage of your AC's mobility to freely navigate the environment. Use boost to take the fight to the air, extending combat dimensions beyond the 2D plane. Is that an independent? Destroy it! 3161. Use your missiles. Use vertical catapults to gain even more altitude, and launch into the action from above. Against tougher enemies, deal impact damage to their attitude control system to temporarily put them out of action. This is called stagger. Any attack received in this state is considered direct hit, dealing heavy damage. A personalization. Wow! Assembly allows you to exchange various parts of your AC at will. including weapons, frame parts such as the head and core, and internal parts for power management. Assembling an AC to fit your own playstyle and strategy... Caramba! You can do whatever you want. Look at that! Look at that! Got a job for you, 621. Got a job for you, 621. This one's a request from the Archibus group. Raven, this request comes from Schneider, an Archibus subsidiary. The mission will take place in the Bonadea dunes of Western Belias. Our coral investigation there is being blocked by the Strider, a Rubicon Liberation Front mining ship. You are to destroy it. The Strider is a mobile resource base that was extensively weaponized by the Liberation Front. Call it the crowning glory of their efforts to militarize into an anti-corporate force. Your attack will focus on the eye, a giant laser cannon connected directly to the main generator. It's protected by a shield, which is powered by auxiliary sub-generators. These should be your first targets. This concludes the briefing. Good luck. Time for a little self-promotion, 621. Smash the Strider, and Archibus HQ will be sure to remember your name. Main system, activating combat mode. Commence mission. First, get through all that dust and make contact with the Strider. Here, we're up against an enormous weapon that eclipses our AC in size. Unidentified AC, must be one of the corporation's doors. maid discs that are in for aны. treasure, Apply Refuge to Rubicon! Freiheit Refuge the Gruber icon. bounty femitbab Caramba! What que ele vai enfrentar é aquele bagulho lá em cima. Uau! 621, você tem que tirar uma das pedras para trazer ela para um instante. Confirmado, a pedra Strider está comprometida. Caraca. Cara, você fica minúsculo, velho. Isso me lembra muito Shogo, Mobile Armor Division. Quem jogou isso aí? Shogo. Não lembra Shogo? O que é? 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 Mano! O que é? Tá vendo tá vendo uma boa! O que vocês acharam, galera? O que vocês acharam? Velho, de início eu achei simples, graficamente falando, em horas parecia bem simples, mas depois o negócio ficou muito louco. Ao que eu consigo entender, esse game, o foco dele, o lance divertido dele, vai ser os combates, principalmente esses daí, combates contra bosses, velho. O louco, cara, é um mais louco que o outro, olha lá, olha isso. E o jogo é muito mais rápido do que eu pensava, eu achava que era um bagulho, olha isso, esse é aquele trailer que a gente já viu uma vez, né? Eu achava que o jogo era muito mais lento que isso aqui, mas não é não, cara, é rápido, né? Olha, é aquela coisa, não é, eu acho que isso aqui não vai ser um jogo pra todo mundo, eu acho que aqui é pra quem gosta mesmo desse lance de robozão, Shogo, Gundam, Transformers, esse lance aí, tá ligado? Não é Souls-like, pelo que eu entendi, tá? Mas ainda assim, vai ser tão desafiador quanto nos momentos de bosses, né? A gente viu ali alguns momentos que não me chamaram muito a atenção, que aparentemente são os momentos que você tá, né, explorando o mundo, o mundo parece bem esquisito, né, mortinho e tal. Mas a gente tem que jogar pra ver, mano, a gente tem que jogar pra ver. Esse é um game que, aparentemente, pelo que ele mostrou até agora, tipo assim, eu não compraria ele no... na pré-venda, tá ligado? Mas isso é eu, pro meu gosto, né? Mas eu acho que mais pra frente aí, sei lá, mano, ele pode ser uma opção legal pra gente poder jogar numa promoção e tal. Eu acho que divertido ele é. Embora, ó, esses momentos assim, ó, eu não achei legal, saca? Esses momentos em que você tá enfrentando um bicho ou outro... Sei lá, né? Vou ter que jogar pra ver. Mas as batalhas contra boss, aparentemente, é o melhor que tem nesse game. E pelo que a gente viu, né, vai ter muitos bosses gigantescos! Isso é legal! Eu gosto muito desse lance de robô, tal, pá, mas confesso pra vocês que faz muito tempo que eu não jogo nada nessa pegada, assim, de robôs, né, droids... Vamos ver! O lançamento do jogo é mês que vem, né? E se a gente acabar recebendo o game, não tenham dúvidas que a gente vai trazer aqui no canal, né? Se tiver uma beta, alguma coisa, a gente vai fazer também. Mas se a gente não receber esse game, no lançamento a gente não vai ter aqui. Mas, pra frente, quem sabe? Comenta aí, fala pra mim o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Se é interessante, né? Se é uma proposta que geralmente você curte ou não. Eu quero saber, beleza? Valeu, abraço, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!